Fala, Nação Atlânticana! Tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atlânticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar mais uma vez sobre Vitor Roque, que estampou a capa do jornal Catalão Mundo Deportivo, e também trazer o resumo de notícias do furacão do dia de hoje. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E no vídeo de hoje eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, não vou pedir compartilhamento. Gostaria de agradecer a vocês mais uma vez, cerca de 10 dias depois de atingir a marca de 200 inscritos, a gente já bateu a marca de 300. Muito obrigado para cada atleticano e atleticana que acompanhou esse início de projeto de canal. Vou procurar corresponder com um bom conteúdo. Muito, muito obrigado a todos mais uma vez. E vamos em frente que a gente tem bastante coisa para falar no vídeo de hoje. Primeira notícia do vídeo de hoje, o atacante atleticano Vitor Roque interessa ao Barcelona e foi capa do jornal Catalão Mundo Deportivo nessa sexta. Segundo as informações da publicação, o Barcelona vê no Roque um potencial substituto para o Lewandowski a curto e médio prazos e estaria acelerando seus movimentos pela presença de outros interessados na contratação. A publicação cita nominalmente Paris Saint-Germain, West Ham e Chelsea, como estando na concorrência. E para tentar fechar esse negócio, os catalãs tentarão ter como aliado o agente André Cury, que é o representante do Roque e tem boa relação com ambas as diretorias, para que ele haja como uma espécie de intermediário, porque o Barcelona se encontra em uma situação financeira difícil, depois de loucuras cometidas pelas administrações dos ex-presidentes Sandro Rossell e Rousseff Maria Bartomeu, e não disporia dos 35 a 40 milhões de euros que o Atlético supostamente pediria por essa venda para pagamento imediato. Então o papel do Cury nesse negócio seria aproximar as partes e tentar viabilizar um pagamento parcelado para que o Barça possa concretizar a negociação sem violar os termos do fair pay financeiro do Campeonato Espanhol. Então, gente, até esse momento são movimentos muito iniciais, não existe uma proposta formalizada, não existe negociação em andamento. Nesse momento recomendo que ninguém entre em pânico. A gente vai acompanhar os desdobramentos dessa história e conforme as coisas forem acontecendo, vou trazendo as novidades aqui para vocês. A gente sabe que o Roque é um dos grandes talentos do futebol brasileiro hoje, o local natural para ele é o futebol europeu. Se doutar de esse será o destino dele, tomara que mais tarde, para que a gente possa desfrutar um pouco mais do talento dele por aqui. Mas nesse momento, repito, movimentos ainda bastante iniciais, sem crise, sem pânico, vamos aguardar para ver como essa história se desenrola. E falando em jovens atacantes de saída, esse realmente de saída, o atacante Vitor do Carmo, que participou da disputa da Papa São Paulo de futebol júnior pelo Atlético em 2023, foi anunciado como recurso do Independente São Joséense para essa temporada. O São Joséense, que além do Campeonato Paranaense da primeira divisão, também jogará a Série D do Brasileirão. Boa sorte para o Vitor, que chegou a jogar como ala na Copa São Paulo, parece ser um jogador com velocidade, com algum talento, versatilidade, que ele possa usar esse empréstimo para se desenvolver, para amadurecer como jogador de futebol, e eventualmente possa retornar ao Atlético para jogar pela equipe principal. Terceira informação dessa noite, o Atlético anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Kaique Rocha, que disputou a temporada 2022 emprestado pela Sampdoria Internacional. O jogador assinou o contrato com o Furacão até dezembro de 2026, e vestirá a camisa número 4 em sua passagem pelo Atlético. Eu já falei sobre Kaique Rocha aqui, já fizemos a análise desse jogador, vou deixar no card aí em cima para vocês verificarem o que foi dito naquela ocasião. Quarta informação de hoje, o elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju, deve treinar também nesse sábado, e somente depois do treino de sábado é que o técnico Paulo Turra deve definir a escalação da equipe que entra em campo no domingo para enfrentar o primeiro atletivo da temporada 2023. Então fiquem atentos que assim que essa escalação for divulgada, a gente vai trazer aqui para vocês aqui no canal e eventualmente analisar as escolhas do Turra para essa partida. Quinta informação dessa sexta, jogadores que não fazem parte dos planos do Atlético para a temporada 2023, mas que não tiveram seus destinos definidos até o presente momento, casos do zagueiro colombiano Nico Hernandes, do volante uruguaio Pablo Cílias e do atacante Guilherme Bisoli, treinam em horário separado no CT do Caju para manter a forma, mas até esse momento não existe nenhuma possibilidade de reintegração para nenhum desses três atletas, e o Atlético segue aguardando a manifestação de possíveis interessados para destinar a saída de cada um deles. E um extra para vocês, nesse momento, com o Vitor Roque e Mikael entre os titulares, Renan Viana no banco de reservas, a seleção brasileira está em campo enfrentando a Venezuela pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Nesse momento, a partida está no intervalo, o placar ainda em 0x0. Boa sorte para os nossos meninos, que o Brasil possa vencer preferencialmente com mais gols aí de Vitor Roque, de Renan Viana, e com o Mikael atuando bem mais uma vez, tanto o Roque quanto o Mikael têm sido destaques da seleção nesse torneio. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelos 300 inscritos. A gente volta a falar de Atlético amanhã, se o tempo me permitir, mas se não me permitir, no domingo, sem falta, depois do jogo, a gente volta para falar sobre tudo que aconteceu na Tretiba, preferencialmente com vitória do Furacão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.